Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a Far Cry 6 novamente, a gente já terminou esse jogo, mas hoje eu trago um conteúdo muito maneiro que é a nova DLC do Vaz, mano. Pra quem comprou a versão definitiva do jogo, jogou, sentou naquelas televisãozinhas, viu? Vai lançar uma série de complementos aí, de expansões do Far Cry 6 ao longo do ano, e esses complementos são com o tema dos vilões dos outros Far Crys, então primeiramente o do Vaz, Insanidade, o Pagã, Controle e o Joseph, Collapse. E aí já agradecer ao Ubisoft, eles me forneceram aqui antecipada pra eu poder fazer o teste, infelizmente com o lançamento de tanto jogo de tiro e tanta live, mas a correria que tá sendo aqui na minha mente, eu não consegui, então peço desculpas pro Ubisoft e pra vocês que me acompanham, que eu sei que queriam muito, que gostam muito, gostaram muito do conteúdo que eu fiz de Far Cry, aumentei um pouco o microfone, talvez dê uma estourada. Mas, enfim, só agradecer aí ao Ubisoft e pedir desculpas pra vocês, principalmente por não ter conseguido produzir esse conteúdo antes do lançamento, afinal de contas ele tá disponível hoje já, se não me engano, dia 16, tá? Então a gente vai juntos jogar, vamos jogar, eu vi o guiazinho, eles mandaram um guiazinho bem básico, mas com algumas dicas. Não joguei ainda, a gente vai jogar a primeira vez aqui juntos, e se vocês gostarem a gente pode super produzir conteúdo em live, ou mais vídeos aqui no canal, vai depender de vocês, certo? Então se você quiser, deixa o seu like, se inscreve aí, deixa um comentário bem banheiro. Só pelo que eu entendi, já vou dar um avancinho, ele é tipo um roguelike. Então a ideia vai ser a narrativa, né? Então vasta aí pra fazer esse complemento narrativo, pra deixar a história interessante e atrativa pra gente que é fã da franquia. Mas o negócio mesmo, a aposta mesmo aqui, é a questão de jogabilidade, a questão de diferencial de gameplay, porque parece que é bem difícil e bem punitivo, tá? Aparentemente se a gente morre, a gente perde tudo que a gente conquistou. Enfim, vamos que vamos, vamos junto. Aqui são as recompensas de acordo com o nível que a gente fazer, que a gente completar. A gente tá no nível mental 1, eu não posso colocar outros níveis, eu ia clicar e miscliquei. Mas eu não posso escolher outros níveis, tá? Eu tenho que jogar no nível mental 1, terminar pra poder jogar os outros. E como eu falei, pelo que eu entendi, é um roguelike. Eu vou deixar o som pegar agora aí, vou ficar quieto. Cala a boca, Patife. E vocês vão poder ouvir tudo com muito louvor, certo? Ah, mas é aqui, tá aí, ó. Jason se tornou um guerreiro. O irmão, o fracasso, o monstro. Preso em um ciclo de sangue e insanidade, cara, né? Vaz, Montenegro. Eita, caralho, chama. Ah, olha, é aí que a gente morreu, né, com o Vaz. Eu zoarei o Far Cry 3 aqui no canal, se você não viu, entra aí. Caralho. O que tá acontecendo? Quem tá vendo quem? Que porra essa? Não, seu filho da puta. A cara de Jason. Mano, isso já começou bom demais, velho Cara, isso já começou bom demais, velho Já começou bom demais, só da gente ter a visão do outro lado dessa história Agora está pronto? Pra me dar o que eu preciso? Onde eu tô? Que porra é essa? Busque, lute, reúna as peças da minha lâmina, traga-as pra mim Ai, eu sei que querem a minha aprovação, meu amor, meu corpo, meu cheiro, minhas pernas Não, 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 sai da minha cabeça, porra Selvagem, como eu sou sempre Mas se quiser fugir da sua mente, fará onde eu te... Caralho Use o espelho O espelho Cada atributo é uma melhoria permanente Selecione o atributo orgulho e desbloqueie a seringa de cura Orgulho, seringa de cura Receba as seringas de cura com reposição ao longo do tempo Aumente ligeiramente da vida, aumente a vida, aumente razoavelmente a vida, aumente a vida, aumente bastante a vida 500 de dinheiro após morrer, obtenha... Esse aqui é o bônus de dinheiro Tá, entendi, beleza Então aqui são os upgrades Esses upgrades são fixos, tá É a parte roguelite do negócio Abrir o arsenal Maleta secundária Maleta de pistola E eu posso melhorar a maleta no futuro Pistola 1911 Comprei Ah, o papai curti isso Ah, eu esqueci que o jogo não... Nossa, agora que eu meninquei que o menu é o do Far Cry 3 Que animal, velho Porra, que animal Tá Ah, é mouse e teclado, teclado e mouse É aqui que fica controle É porque eu odeio hold, tá, guys? Eu preciso muito colocar toggle, senão eu não consigo jogar essa bagagem Se quiser mais arras, terá que fazer por onde? Ok, Vaz Vamos começar Beleza É só achar merda da faca Boas vindas No Huntley Nos especializamos em retreinar o seu cérebro quebrado Para que se lembre do que aconteceu no passado nem tão distante Prove todas as opções do menu para descobrir o molho secreto Hambúrguer Vaz Montenegro Nosso herói O protagonista da nossa história fodida E certamente Não um rei pirada determinado a retomar as ilhas Hulk para si Frango a passarinho Citra Bom, beleza Somos todos loucos aqui Parece que temos um Shakespeare aqui Bom, let's go Colete todas as partes da lâmina do dragão Ok Pô, que massa, velho Caraca, que massa Fuja da mente do Vaz Colete as três partes da lâmina do dragão Descubra locais e desafios exclusivos Que vão recompensá-lo com dinheiro, armas e outros itens Toda vez que morrer Você perderá todos os itens transitórios no inventário Então, beleza Então, é isso que eu estava falando para vocês A gente tem Seu mapa está disponível Hum, ok Nossa, ok Ok, ok, ok Então a gente precisa explorar essa ilha Pegar as três partes da lâmina Certo? Mano, eu já estou gostando muito Eu quero só, tipo Eu quero ver assim Porque a promessa é de que está difícil Talvez nesse nível 1 Não esteja tão difícil É bem provável, inclusive Que esteja mais tranquilo Mas a gente vai descobrir Jogando, né Tem alguma coisa aqui Dinheiro 24 8 munições e uma seringa de cura Elimine inimigos e abra baús E conclua desafios para conseguir dinheiro Gaste dinheiro no arsenal Para obter armas e equipamentos E no espelho Para adquirir atributos permanentes Pô, toda hora ele vai Ele vai Isso é tipo dinheiro E eu posso usar essa grana Para distribuir uns tabefes É isso, vós Que nem político Peguei Ubisoft provocante Tá, abri aqui o espelho Então beleza Só para eu entender mais ou menos Custa 200 Os meus primeiros upgrades E eles são fixos Já na questão de armas Eu tenho desafios Para concluir Para liberar as coisas É... Após melhoria A mesma arma com motivações adicionais Fica disponível para compra Então existem desafios Conclua desafios do arsenal Espalhados na sua mente Para desbloquear o... Beleza, então Mano, mano Caraca, velho Aqui Ou, está lindo Está lindo É uma releiturinha, né Do cenário do Far Cry 3 Pelo jeito Isso aqui é coletável ou não? Eu acho que a gente não tem Só tem inimigo por aqui, parece Ah, Jason Um som desconcertante De podridão na minha cabeça Eu vou adorar te matar, irmão Ah, pá A Silvia disse que me daria qualquer coisa Se eu transformasse a sua vida no inferno Qualquer coisa Pô, você entende, né Não foi assim que ela te controlou? Ah, vou ver vocês em breve Digo pra vocês como estou me sentindo Ah, o que foi isso? Para, não Por que você está me atacando, porra Você está na minha mente Ah, matar por dinheiro? Seus doentes do caralho Sim, quando você matar o dinheiro Tirar os mais fracos Você se fortalecerá Então se quiser sair daqui Não para Tá bom Bom, beleza, então A gente tem Opa, tem um negócio ali Vamos lá Será que é um dos pedaços da faca já? Nossa, se for Eu sou muito brabo, né 28 de dinheirinho Desafios do Arsenal Conclua desafios do Arsenal Para desbloquear novas armas E suas respectivas maletas Armas adquiridas Desbloqueiam permanentemente A respectiva maleta de armas Quando você morrer Gaja dinheiro para recomprar Armas de maleta Entendi O dinheiro já não fica Mas eu vi que Vou dar de três, tá Se for para eu sair daqui Com certeza Então eu preciso se deudar Incaro os que você feriu Incaro os que você feriu É, a gente está vivendo Uma loucura na mente do Vaz Aqui O que é insano, né Ai, ai O que está acontecendo Tudo morrendo, gente Tá, beleza Está um pouco cruel demais Vem, guys Isso não é bom Caralho se ela está tomando a leite Tá, beleza Não tem cura passiva, hein, guys Eu vou ter que usar a minha seringa Para você para ela voltar Tá, vou usar um bocão E os outros Ai, parei do caralho Faltam dois Beleza Ai, a minha seringa voltou Isso é bom para caramba já Tem alguma coisa Que me machuca bastante Acabar Dá até impressão Que é o sol, mano Tenho certeza Não aparece muito o sol, mano Se eu não estiver Beleza, foi Ok, tudo mundo morto Posso pegar minha arma nova Ganhei meu brinquedo Vamos ver Beleza, armas, pistola automática Tá E eu liberei uma maleta nova É, eu senti Ah, o dinheiro ainda está aqui Para eu coletar, mano Putz, mas eu precisaria É, eu precisaria Ver o negócio Ai, eu liberei Uma SMG Pô, então A pistola não é ruim Tá ligado O certo Assim, quando eu jogo Roguelite Eu gosto de ir até o extremo Com alguns equipamentos Entendeu Ó, já liberei aqui o desafio E tá lá Uma recompensa Eu poderia ir lá Eu vou lá dar um pulo Só para a gente entender Como que funciona isso Para ser um vídeo Mais informativo Mas assim Normalmente Como eu jogaria um Roguelite Eu gosto de focar Nas paradas fixas Então, beleza, mano Eu ia tentar levar Essa pistola até o extremo E com essa pistola Eu ia tentar juntar dinheiro Por exemplo, estou com 239 Para pegar As melhorias fixas Eu acho que seria Um procedimento Mais cauteloso Mais inteligente Da minha parte Eu estou me sentindo lento Eu acho que Eu não sei se eu estou Me sentindo lento Vamos ver Vamos ver a questão de FOV Não é em monitor Eu acho que era Não é jogabilidade A áudio Será jogabilidade? Eu não lembro exatamente Onde ficava O FOV desse game Eu lembro que eu tinha Arrumado já Interface, talvez Bom, deixa quieto Eu só estou me sentindo Meio lento, sabe? E Normalmente eu gosto De jogar com É, não está me deixando Ver exatamente Onde está A questão do FOV Configurações avançadas Eu acho que é aqui Tá, está em 120 A taxa de quadro Não está travada, né? Habitado Traba, não Tá, beleza Está fluido o game Beleza Só porque eu estou me sentindo Meio lento Mas é porque eu acostumei Muito com o meu personagem Principal ser muito rápido Então, de novo Quando eu jogo um roguelite Eu compraria Upgrades fixos Mas aqui eu vou abrir Aqui a minha maleta Bom, nem consigo Ah, não Melhorar Mas eu consigo abrir A maleta Custa 150 Essa SMG Ela tem menos dano Mas ela tem mais furtividade Assim, mano O papo é que Ou eu faria isso A melhoria Eu só não entendi Se a melhoria é fixa, velho Após a melhoria A mesma arma Com modificações adicionais Fica disponível Melhor essa maleta de armas Tá Então eu poderia fazer a melhoria Eu precisaria comprar a arma novamente Então assim Na real eu vou jogar Do jeito que eu jogaria mesmo Que é aqui Fico com 500 de dinheiro Após morrer Eu acho inteligente Cara, é bem inteligente Comprar esse aqui Eu tenho um reforço temporário De velocidade Após realizar uma neutralização Da inicialmente em dois A capacidade de portar seringas Ou adiciono um encaixe De dispositivo Ou seletores de armas Que também é interessante E é baratinho Mas na real É que eu vou comprar esse aqui mesmo Esse é fixo, né Então a partir de agora Sempre que eu morrer Eu não sei, tipo assim Se ele vai manter 500 Ou se ele vai sempre começar Com 500 É Tem que ver como que o jogo Vai lidar com Com isso em específico Tem trilhas de caminhos vermelhos Pelo Pelo visual do mapa Eu acho que essas trilhas Em vermelho Vão me levar pra Desafios diferentes, né Aqui aparentemente É barato Porque pareceu Um caminho vulcânico E tal Eu vou esse aqui por baixo Vamos ver o que eu consigo É A ideia de matar inimigos É uma boa Pelo jeito Eu farmo dinheiro Mano Ele tá muito Bonito Até pela temática Nossa, tá muito bonito Que da hora Esse é um Far Cry muito bonito Eu gostei muito do Far Cry 6 Inclusive, viu guys Eu acho que Eu falei isso várias vezes Na minha live Ou na minha série Enquanto eu zerava Mas pra mim Tipo assim Ele é o top 2 Far Cry E ele só não Não pegou o 3 Por causa do fator histórico Do 3 Eu gostei muito Da jogabilidade do Far Cry 6 Beleza Vamos agitar as coisas E agora que eu me liguei Caraca Caraca Eu me bloqueei bem aqui, mano Nossa, eu lascou Pra caramba, velho De um cover decente, mano A mira dos caras É bem afiadinha, mano Nossa, agora eu te lembrei também Que munição é um recurso meio escasso Não é um recurso que eu tenho sobrando, não Cara, a mira dos bonecos Tá bem chatinho, hein, mano Eles não erram muito o tiro, não Eles ficam obrigando a gente A se movimentar muito, né São 8 inimigos só aqui É um pouco menos, pelo menos Não, não curti isso O slide está funcionando bem nesse jogo Cara, eles não param de acertar, velho Enquanto você está na aberta Eles acertam um tiro Dá um pouquinho de agonia, tá ligado? Não, obrigado Cara, eu vou falar pra vocês É, 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 é É consideravelmente desafiador, mano Como prometi O poder te espera Dentro daquele baú É consideravelmente desafiador Assim, eu estou na dificuldade mais baixa, mano Zerar os 6 níveis disso aqui Vai ser um desafio, mano O que não é ruim Estou feliz, tá Quero deixar isso bem claro Maleta de arco Pô, que da hora, velho Pô, porque assim O arquinho Aí eu vou ter uma vantagem de furtividade, né Hum, é interessante Eu acho que, inclusive Se eu desbloquear o arco Peraí Esse é o meu pessoal, porra Por que eles estão vindo atrás de mim? Boa pergunta Porque eu mandei Você nos deixou Nos enfrentou E agora Eles querem a sua morte Sabe Quando alguém quer me matar Eu também quero matar essa pessoa Infelizmente Então vai se fuder Cara, e é legal A gente pensar que é uma É uma faca Caramba Que porra foi essa? Mais um desafio É legal, enfim Essa aqui era uma faca Todas essas emoções sombrinhas De um mundo Todas elas criando isso Cal Perito Poder é um benefício passivo Que aprimora as habilidades E você perde todo o poder ao morrer Para obter poder Vascure baús Reviste inimigos derrotados Ou cumpre no arsenal Equipe o poder e venda Ou por dinheiro Ok Tá Ali a faca gigante É uma faca sagrada Era uma faca Não é não Isso não morreu O vaso não morreu Por um bagulho aleatório Ele morreu por um bagulho Vejam crianças O crime compensa Você já pode comprar um novo atributo Antes de morrer Use o espelho Para gastar seu dinheiro Tá Ele tem que usar antes de morrer Realmente deve ser Deve ser manter 500 Eu acho que assim Se eu ficar com 1 mil e morrer Ele entra todos os efeitos de quedas Interessante também Ah mas não dá né mano Quanto custa desbloquear O encaixe custa 200 Eu vou desbloquear Porque de qualquer maneira Eu vou vender isso aí depois Para tentar comprar upgrades melhores Sabe Eu não sei até onde Tipo assim A gente vai acumular dinheiro Em cada uma das runs Tá ligado É possível que a questão do dinheiro Seja um ponto a se pesar Eu tô meio que seguindo Aonde tem inimigos Pô apesar Ah mano Apesar que eu vou falar para vocês Ali tem uma faca gigante Não deve ser à toa Deve ser um dos fragmentos Da faca Que a gente está procurando Esse é o lugar onde eu matei O irmão do Jason Gray O Grant George Foda-se Aqui é onde eu matei aquele cara Hum Tratado a pão de ló Obrigado minha mente Caralho que foda Nossa foi bem legal Tá Isso é bem legal mano É o Jason? O que ele está fazendo aqui Porra Tá Você mostrou que ele não é confiável Você nunca não viu Seu lugar é uma jala E o que ele mortou? Ah, oi Jason Não te vi aí O que? Sueu naquela jala Liberta-se Tá, o Jason vai me perseguir Eu não vou conseguir machucar ele pelo jeito Isso aí é o poder do amor próprio Caralho Por uma ferida Namastê Hora de morrer Acho que estar na minha mente Te deixou mais esperto Tá aprendendo comigo Tá, beleza Eu preciso achar os outros Os outros vases Nossa Beleza mano, o Jason é bem chato Nossa, o Felipe não erra um tiro mano Sai velho Eu vou morrer Não vou aguentar não Não vou pincar não Não cura velho E o Jason não está aparecendo Ai 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 Nossa Beleza Os baús tem seringas Não O jogo falhou Meu salto velho Ai minha nossa Mano, tava bem Beleza manos Então é o seguinte Aparentemente pra conseguir ir pra trás dos fragmentos de faca Eu vou ter que brigar um pouco mais Né Eu vou ter que upar um pouco mais ali Beleza A gente achou o boss Talvez eu pudesse ter feito essa missão furtiva no começo Salvo os meus clores pra poder machucar o Jason Pelo que eu entendi é isso A gente voltou com 332 de dinheiro O que tira aquela nossa dúvida Eu dou um aumento de dinheiro inicial Eu guardo Eu não quis dizer literalmente Bom, mas beleza mano Faz parte Já entendi Inclusive isso Deixa eu ver agora Por exemplo Ao morrer você perde todos os itens Transitórios Poder armas Você mantém todos os atributos permanentes Maletas de armas desbloqueadas Melhoria de armas Encaixa da barra de poderes Ou seja Temos alguns passos a seguir Então por exemplo As maletas já estão disponíveis Então por exemplo Agora eu poderia comprar o meu arco E já seria bem interessante Porque eu acho que eu adiciono um elemento furtivo A morte pode ser uma coisa boa Ah, aqui além do que eu tenho outras coisas Eu tenho refis Então tem refio de seringa Por 100 dinheirinhos Eu tenho poderes temporários Tipo treinamento militar E tudo mais Beleza Ah, e os encaixes Também são fixos Agora são só mais caros O próximo custa 500 Então beleza Todo fim tem um começo Gostei Todo fim tem um começo É isso aí Então mano Eu vou dizer pra vocês Essa parada Eu acho que a princípio Eu focaria em O país dos atributos aqui Então por exemplo Eu vou desbloquear esse aqui Eu vou desbloquear esse aqui Mano Já são dois atributinhos baratos E que eu consigo Pensar A minha maleta Eu vou comprar essa aqui Que é a de graça E a gente começa Tudo de novo mano É um desafio É totalmente diferente Do que a gente tá acostumado Com o Fair Cry Isso só já é um ponto Mega positivo Os baús reaparecem E a gente com certeza Tem mais bastante coisa Pra explorar Bastante desafio Bastante novidades O que eu faria A princípio é isso Tipo eu acho que E acho que essa é a estratégia Que eu vou mano Eu gostei demais Eu gostei demais Achei mega legal Seja lá o que eu tomei Deve ser de outro planeta Mano Não me lembro de porra nenhuma Não me lembro de porra nenhuma Esse é um hog lightzinho Mas mano Muito bom Já gostei pra caramba Quero ver a rejogabilidade Eu acho que isso aqui Depois de uma 6 Eu chutarei aqui umas 5 horinhas Você já deve ter pego Todas as manhas o suficiente E depois Eu acho que vocês não são meus amigos Ele tá com muito cara de Nossa que bala hein mano Cara tem um rifle longo Algumas coisinhas assim Também ajudariam bastante né Cara Esse é o tipo de jogo Que eu gosto demais Eu gosto demais Jogo difícil Jogo desafiador Jogo com uma história Legal por trás Mano Vai ser acho que Um dos primeiros Hog light assim Que eu vou focar muito Na história Tá ligado É mentira hein mano Ah mano Agora eu aumentei Eu aumentei em 2 A capacidade Eu consigo carregar 4 seringas Agora por causa daquilo A fibra de CD Caralho Tem um jacaré gigante ali Isso é um problema Beleza Cara vai ter bastante coisa legal Pra enfrentar aqui Eu tô bem curioso Pra saber pra onde Esse jogo vai me levar Tô bem curioso Chate Bem curioso Vamos só ver qual que é O desafio daqui Tem um baú Eu já peguei Os baús também voltam Beleza mano Tem um tubarão voando Eu acabei Tem um tubarão Mano Tem dois tubarão voando ali Isso aí provavelmente Faz parte do cenário O jogo tá mais proitivo Então nem se vir Na questão da queda E tudo mais Mano Tem que ver se talvez Tem um chão Nesse estilo Provação Qual que é a provação aqui Provações Provações são desafios Ardos que oferecem Grandes recompensas Você receberá o poder Da sobrevida Que impedirá Sua morte Impedirá a minha morte Eu me lembro desse Pé de Sidra Beleza Vamos foder tudo Já era pra ter acabado Esse vídeo Mas eu empolguei Eu vou jogar pelo menos Mais essa provação Ih rapaz Lute pra sobreviver Essa porra é do País das Maravilhas Alice Cadê você Cadê você Pronto Praudor Você vai sobreviver Ou morrer Sem dúvida Ai Meu filho O que eu Da Sidra Fazer Eu não diguei Minha vida A isso Mas você Você fugiu Ah você tá puta né Sidra Tá bem putinha né Mas você Deveria estar se cagando De medo também Beleza Tá o rato tem algum bônus 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 Caralho 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 Mano é muito difícil Beleza É muito difícil Beleza E é o nível 1 São 5 níveis de dificuldade Isso é interessante Para um cacete Eu estou muito feliz Eu espero que vocês também É uma bela DLC Senhores É uma bela DLC Nossa Uma bela DLC Manos Vamos ver A gente vai masterizar Esse negócio A gente vai ficar bom Eu vou parando Esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa seu like Se inscreve Eles estão Extremamente surpresos Eu imaginei que fosse ser legal Mas mano É muito legal Isso é muito legal Eu tenho granadas 476 Posso fazer mais upgrades Segundo encaixe Dispositivo Ou seletor de armas Aumente 2 A capacidade de portar Acesso a câmeras Opa aqui ó Obtenho um reforço Temporário de velocidade Após realizar uma neutralização Aumente literalmente A vida Achei interessante Mano É muito bom A gente se vê no próximo vídeo Se vocês quiserem mais Taca o dedo nesse like Se inscreve aí Um beijo É nóis Obrigado pessoal Pelo acesso Tamo junto Até a próxima Até logo Tchau tchau